Este espetáculo significa uma conquista para mim, no sentido de ele apanhou-me numa altura em que tinha deixado quase de acreditar nas minhas capacidades musicais. Tanto é que eu nem sequer era para ir ao dia em que conhecia a Raquel André. Deu assim, ok, eu vou, tenho de ir, vou. Perceberam o ponto de eu já estava a pensar, ok, se calhar vou largar a música, se calhar vou fazer outra coisa para qualquer, porque quando tu estás a trabalhar nesta área da música e estudas e passas muito tempo, mas de repente não estás a ver grande evolução no sentido de, pronto, trabalhaste com outras pessoas, a tua motivação começa a descer. Então, foi nessa curva que o espetáculo que eu conheci, esta equipa, não é? Que me convidaram para fazer este espetáculo. Portanto, é um, posso dizer que é um marco, é um ponto de viragem também, porque aí eu pensei, ok, ok, há pessoas que acreditam no meu trabalho, não é? Acho que de todas as maneiras, porque, como a Raquel já disse em algumas entrevistas, essas pessoas que aqui estão, as histórias que aqui estão, não é tudo, não é? Há um, há um, todas as pessoas poderiam caber neste espetáculo. E aquilo que eu tenho, que eu tenho notado estando por dentro e vendo também a reação das pessoas que vão, vão, vão vendo uma coisa ou outra ali, é que nós todos podemos encontrar ligações, não é? Onde é que, onde é que tu próprio, não é, Bruno? Sente que pertences, não é? Se calhar, não cresceste aqui, não nasceste aqui, se calhar cresceste de outro lado qualquer. Mas, onde é que tu criaste a tua vida emocional, a tua vida afetiva? Será que pertence aos teus, a tua vida afetiva ou a tua memória? Então, eu acho que essa descoberta, o espetáculo, no fundo, acho que pode despertar esta pesquisa dentro de nós próprios. E, por favor, não é? E aí